Jesus 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 Ele é o alfa e o ômega Princípio, feiti É o escolhido das nações Reino Jesus Senhor dos senhores Leão da trigo de Judá A Ele toda glória Toda honra e louvor E toda adoração Para todos sempre Jesus Eu te darei o meu louvor Então toma A minha vida E faz o que bem quiser Realiza teu milagre Através da minha fé Eu quero ser Prática não Usa-me como te apres E cada dia No teu sangue Me repaz É 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 O que te darei, Senhor? Pelos filhos que me fez Vou seguindo teu caminho E não deixo tua lei Quero mergulhar Quero mergulhar nas águas Que saciam o meu ser Quero mais e mais em ti Me envolver Tu me desistir Me perdoe Eu me provar Seu teu amor Tua graça Em minha vida Pra mim Tem muito valor E contigo Vou seguindo Quero andar Sempre na luz Confiando Nos teus planos Meu Jesus Então toma minha vida E faz o que me quiser Realiza teu milagre Através da minha fé Eu quero ser prática na alma Usa-me como te apres E cada dia No teu sangue Me repaz O que te darei, Senhor? Pelos filhos que me fez Vou seguindo teu caminho E não deixo tua lei Se saciam o meu ser Quero mais e mais em ti Me envolver Tu me desistir Livre arbítrio Livre ao passo Teu amor Tua graça Em minha vida Pra mim Tem muito valor E contigo Vou seguindo Quero andar Sempre na luz Confiando Nos teus planos Meu Jesus Então toma minha vida E faz o que me quiser Realiza teu milagre Realiza teu milagre Através da minha fé Realiza teu milagre Através da minha fé Eu quero ser prática na alma Usa-me como te apres E cada dia No teu sangue Me repaz E cada dia No teu sangue Me repaz E cada dia No teu sangue 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 I'm se conversa Aleluia!